Oração para professores baseada no Pai Nosso. Independente da sua religião, esta é uma oração que tem intenção de apenas desejar coisas boas para sua vida. Professor, professora, que esta oração alcance todos os dias em sala de aula. Ó Pai Celestial, cujo amor e sabedoria transcendem os céus e a terra, nós humildemente nos dirigimos a Ti, buscando Tua graça divina neste momento sagrado. Abençoa, Senhor, os professores que se dedicam incansavelmente ao árduo trabalho da educação. Que suas vidas sejam iluminadas, refletindo a Tua luz em cada palavra e ação. Ó Pai Generoso, dá aos professores, a orientação e a força para enfrentar os desafios diários. Que possam encontrar em Ti a inspiração necessária para iluminar as mentes dos jovens. Que sua jornada seja permeada de paz e serenidade, mesmo diante das adversidades. E que cada obstáculo seja encarado como uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Não deixe que o cansaço ou a falta de reconhecimento tire o ânimo. Concede-lhes, Senhor, a compreensão e a empatia para entender as necessidades únicas de cada aluno. Que possam ser guias compassivos, ajudando-os a trilhar o caminho do conhecimento e da sabedoria. Que sua presença seja um farol de esperança e confiança, mostrando aos jovens o poder transformador da educação. E que seu legado perdure através das vidas que tocam e das mentes que moldam. Fortalece, ó Pai misericordioso, os laços de comunidade entre professores, alunos e famílias. Que possam trabalhar juntos em harmonia, construindo um ambiente de apoio e colaboração. Que cada interação seja marcada pela gentileza e pelo respeito mútuo. E que as diferenças sejam celebradas como fonte de enriquecimento e crescimento. Que cada professor seja reconhecido não apenas pelo seu conhecimento, mas também pela sua dedicação e amor. Que seu compromisso com a justiça e a igualdade inspire uma nova geração de líderes. Que suas vozes sejam ouvidas e suas preocupações atendidas, em busca de um futuro mais justo e igualitário. E que seu exemplo sirva como um farol de esperança em tempos de incerteza e turbulência. Porque o trabalho dos professores transcende as fronteiras do tempo e do espaço. O professor salva e transforma vidas, então usa Senhor, este professor, esta professora, que escuta esta oração neste momento. Tira qualquer dúvida quanto a sua capacidade, pois tu já o capacitou, fortalece sua segurança, sua força, sua mente, para transbordar não só o conhecimento. Que a tua bênção, ó Pai, esteja sempre sobre eles, fortalecendo-os em sua nobre missão. Que cada dia seja uma oportunidade de servir e inspirar, e que cada conquista seja celebrada com gratidão e humildade. Porque em ti encontramos a fonte de toda sabedoria e compreensão, e em tua presença encontramos a força para superar todos os desafios. Por isso mesmo que cada desafio, seja um aprendizado. Que cada aula seja um crescimento. Que não falte em momento algum, compreensão e amadurecimento. Que a tua presença Senhor, o acompanhe todos os dias. Fazendo que seus ensinamentos sejam gravados por toda a vida. Que a escola seja um ambiente onde a alegria esteja em todo o tempo, onde as relações sejam de respeito, e que cada colega professor venha para somar neste lugar. Senhor, meu Pai, ao terminar a jornada de trabalho, que o professor tenha um lar abençoado, próspero, onde possa renovar sua energia e também ser reconhecido como um ótimo pai, uma ótima mãe. Que seu lar transborde alegria e dê ainda mais amor e paixão por esta profissão abençoada por ti. Eu te agradeço porque já tomo como atendida a minha oração, pois tu sabes da minha sinceridade e dedicação para fazer sempre o melhor para mim e para todos à minha volta. Que assim seja, hoje e sempre. Amém. Se você gostou compartilhe com um amigo, e não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal.